Hoje vamos falar de que as dificuldades que tu estás aí a sentir para não estás a conseguir alcançar aquilo que tu tanto queres. Faz sentido? Então fica comigo e vamos conversar. Eu sou Daniela Moura, sou coach e sou psicóloga e para além da minha grande paixão pelos animais, adoro ajudar os jovens a serem pessoas muito mais decididas e determinadas nas suas escolhas, a sentirem-se realizados. Por isso, estamos juntos nesta caminhão. Bem-vindo então aqui a mais um episódio da Student Performance e eu espero sinceramente que tu estejas extremamente motivado e focado, faça a pessoa que tu queres ser este ano letivo, assim também como para teres e fazeres aquilo que tanto ambicionas. De qualquer forma, muitos de vocês acabaram por comentar que agora face às suas primeiras avaliações e trabalhos que entregaram, as coisas não estão a correr como vocês tanto queriam. Principalmente, e agora vamos concentrar-se cada um bocadinho aqui na questão das notas ou das avaliações, e aquilo que eu gostava muito de partilhar contigo é que se tu tens estado a monitorizar um pouco aquilo que tens estado a fazer, ou seja, face aos objetivos de criar-te um plano e estás a cumprir, estás a fazer os teus 100% e estás a sentir que as coisas não estão a acontecer e não estás a entender muito bem o que está a passar, ou se pelo contrário, tu já identificaste o que é que tu precisas de facto para passares para outro patamar. Se tu és aluno do ensino básico ou até mesmo do secundário, provavelmente tu vais conseguir encontrar alguns apoios na tua própria escola. Às vezes nós ficamos um bocadinho naquela espera de que seja o professor, diretor de turma, a nos indicar para termos apoios, mas podes ser proactivo. E muitas vezes nós sabemos que estes apoios, muitas vezes os alunos nem sequer lá apoiam os pés. Portanto, se tu estás mesmo muito a querer que alguém te explique algum aspecto da matéria que tu não estás mesmo a entender, porque não tentares perceber se podes mesmo recorrer a estes professores ou não. Ou então veres na tua escola que outros tipos de apoios é que existem. Eu sei que tu podes estar à espera de que, ok, que seja tu, os teus pais como encarregados de educação resolvam o que diria a tua turma, mas aquilo que eu quero muito incutir em ti é que tu também tens que gerir um bocadinho aqui a tua produtividade. E portanto, se tu estás muito focado em conseguir alcançar isso que te faz sentido, então tenta-te ver o que é que existe. Podes falar em casa, como é evidente, com os teus pais, mas também podes tu tentar perceber o que é que existe na escola. Também podes tentar perceber junto a um colega que ele tem muita facilidade nessa matéria, se ele te pode ajudar. Aliás, a investigação tem mostrado que muitas vezes quando é um par, ou seja, quando é um colega teu, que é muito mais próximo de ti, a explicar-te, às vezes tem um efeito muito mais poderoso que seja um professor, porque explica-te numa maneira que tu entendes, às vezes. Às vezes os meus professores, alguns são muito elaborados e às vezes têm muita dificuldade a perceber qual é a tua dúvida, enquanto para o colega é chapa certa que ele te vai explicar porque ele percebe o que é que tu queres saber. Às vezes temos que olhar à volta. Agora, muitas vezes, tu que estás desse lado, e eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, são pessoas que já são bons alunos, mas muitos de vocês têm fasquias muito altas e está tudo bem. A minha sugestão a ti, às vezes, e se tiveres essa possibilidade e se na escola não encontrares este tipo de apoio, é tu veres, por exemplo, muitas vezes, em termos de bibliotecas, ou às vezes alguns serviços da Câmara, das Juntas de Freguesia, ou algumas instituições à volta, às vezes têm alguns apoios que também convém perceber que tipos de apoios é que existem para ti, que tu pudesses usufruir. Por outro lado, se tu tivesse alguns recursos e pudesses ir, de facto, para centros de estudo, explicações, etc., porquê não? Isto é uma daquelas coisas que eu não sei se tu sabes, não é? Muitas vezes nós atribuímos que ter explicações é só para aqueles alunos que estão com muitas negativas. A minha experiência é que eu tenho alunos e tive alunos de 19, que queriam ter 20, e, portanto, eles pediram explicações aos pais porque precisavam que alguém já falasse uma linguagem um pouquinho mais elaborada. E também te posso dar aqui a experiência de uma miúda, não é? Que estava em História de Cultura das Artes e ela queria ter, de facto, vindo no exame. E ela já era aluna de 19 e, portanto, ela foi procurar uma explicadora. O que, em verdade, é que ela sabia mais que uma explicadora. Portanto, ela percebeu rapidamente na primeira sessão que, ok, não era aquela professora que iria ajudá-la. Se tu estás num centro de estudos e estás a perceber que a modalidade que tu consideraste que era a mais adequada para ti, que é aqueles apoios em grupo, porque, claro, fez-te sentido noutros anos, mas que este ano tu estás numa outra postura, estás muito mais a monitorizar aquilo que estás a fazer e estás a achar que seria mais produtivo se eu, de facto, tivesse uma possibilidade de ter uma explicação individual, de propriamente estar aqui com o grupo todo. Nós trabalhamos, mas também brincamos, etc. Também faz falta, mas tudo depende do teu objetivo. Portanto, se o teu objetivo for mesmo algum aspecto em particular e que tu achas que ganharias ter um apoio diferente, a minha sugestão é que tu possas sempre falar isso com os teus pais e possas mesmo falar até no sítio onde tu estás. Às vezes vocês em grupo portam-se de uma maneira que quem está do outro lado não percebe que tu estavas a precisar daquele apoio, daquela ajuda. Portanto, às vezes falando, resolve-se. E às vezes nós até não falamos porque não queremos mais encargos para os pais, mas às vezes conversando, tudo se resolve. Se estás a perceber que estás com alguma dificuldade, identifica qual é especificamente e depois tenta saber de que forma que podes ter essa ajuda preciosa. Não fiques sozinha. Estamos no início do ano. Desdramatiza-se alguma coisa não ocorreu assim tão bem. Estamos no início. O mundo não vai acabar e tudo aquilo que tu fizeste até agora é sinal que vais aprender. Já percebeste que isso não está a funcionar? Então, vamos alterar e vamos fazer de forma diferente. Muitos de vocês acabam por perceber que a metodologia que vocês sempre usaram em termos de método de estudo, neste momento não está a funcionar. E posso-te dizer, se és aluna que teve ensino superior, eu acredito para ti ainda mais difícil, não é? Eu tive alguns alunos, ou alguns jovens que acompanhei, que foram aqueles que fizeram-se o ensino secundário com a perna às costas, não precisaram nunca de estudar, bastava ouvir o professor nas aulas e depois rever assim um bocadinho a matéria, até mesmo quase a dormir. E chegavam lá aos terços e tudo resolvia-se bem. Quando passaram para o ensino superior, uma vez que eles não vinham com métodos de estudo, pela primeira vez eles perceberam, eu tenho que mudar drasticamente. Tu sempre deste, e sempre foste bom aluno e nunca tiveste estas necessidades, às vezes o ser, já aluno do ensino superior, é quase tipo, então eu agora que vou dizer que não tenho dificuldades, e por que não? Nós não somos ensinados e quando as dificuldades vêm, é aí que temos que encará-las e ver o que é que vamos fazer. Não deixes passar muito tempo. Volto a dizer, muitas vezes, depois somos nós que somos muito amados e nos connosco, e começamos a dizer coisas a nós próprios, e começamos a contar histórias. Esquece isso, ok? Então, se estás a sentir dificuldade, identifica, e depois, se tiveres abertura em casa, que é sempre o sítio ideal para vocês falarem, procura em casa se conseguias ter alguma ideia de como poderias ultrapassar as suas dificuldades, ou então fala com os professores dessa disciplina, ou então procura na escola. Se é proativo nessa procura, tenha certeza que tu vais encontrar uma maneira de poderes ultrapassar. Agora, se ficares sozinho, calado, aí é que eu garanto que tu te vais afundar e as coisas não vão acontecer. Por isso, está combinado? Quer que sejas muito bom aluno, ou quer que sejas um aluno estejas com algumas dificuldades, estamos a falar dos vossos parâmetros, aquilo que vocês determinaram que queriam e que não estão a conseguir, não fiquem frustrados, assumam o que está a acontecer e tenham uma ideia perspetiva. Lembrem-se, façam sempre aquela avaliação, o que é que correu momentos bem, o que é que correu muito bem e o que é que eu posso melhorar, está bem? Vocês não estão sozinhos. Se eu fizer sentido, deixem aqui nos comentários quais são as vossas questões e que se eu conseguir, eu posso tentar vos ajudar, está bem? Por isso, lembra-se, se este vídeo vos fez sentido a vocês, ou se vocês até a ouvirem, estão-se a lembrar perfeitamente do vosso amigo que não faz ideia o que é que há de fazer à vida e as coisas não estão a acontecer, então partilhem com ele, quem sabe, se com esta partilha tu não vais conseguir ajudá-lo e ele a dar o salto, está bem? Já sabes, estás à vontade, podes partilhar, podes subscrever, pode servir, mas acima de tudo, que este ano leitivo seja o teu ano leitivo. Tudo bom e vamos conversando! Legenda por Sônia Ruberti